Música 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 O meu nome é possível fazer Ver um escritório A neta-feira, o meu coração connection Usando as nossas tomas videé O meu boi e-mail é possível Eu quero ver toda segunda voce Mas será só noção O meu cristão conn git Depois do vi 근데 sigavo A neta-feira, o meu irmão conhece A gente sabe que o amor é tão vinha e que nem eu Sei que tu como você é que eu Te dou de enrolar, te dou de bola Te dou de bola, eu te dou de bola Amém. A gente vai mais prazer Vem prazer, vem prazer Vem prazer, vem prazer Xancê, tua deusa Xancê, a tua deusa Deixa eu ser a tua vida Deixa eu ser a tua terra E hoje só que eu tinha uma tua terra na tua terra Não tem viver, não tem dom Você sabe que eu te quero te fazer A minha vida não tem a tua questão Você me tem e sente assim Só pra mim, me enganou o teu olhar Se tu é meu, não tem o fim Você me fez Me enganou o teu olhar Se tu é meu, não tem o fim Deixa eu ser a tua terra 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 Amém. Céu e pênis, sem dirá-sinho o seu dedo. E esse amor, vai ser doida até o fim. Já tenho, 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 já tenho. Tanto que eu te fascinei, te dei meu coração Eu vou te dar meu amor, me perdi na paixão Todas vezes eu vendei, também eu sei que E os meus sonhos de amor, eu só te vi no que E os meus sonhos de amor, eu só te vi no que E os meus sonhos de amor, eu só te vi no que E os meus sonhos de amor, eu só te vi no que Tanto que eu te fascinei, te dei meu coração Eu vou te dar meu amor, me perdi na paixão Todas vezes eu vendei, mas eu vendei meu ninguém E os meus sonhos de amor, eu só te vi no que E os meus sonhos de amor, eu só te vi no que E os meus sonhos de amor, eu só te vi no que Eu vou te dar meu amor, eu só te vi no que Eu prefiro me encontrar Não vá, não vou, não quero mais Viver assim, já não, não mais Não quero mais sofrer, eu não sei Eu prefiro me encontrar